Hey! Seja bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. Nós temos aqui 3 mensagens da Beck, Uai e da Rifumi Togo. Ahn... Assim você me mata, cara. Eu quero muito terminar o da Beck, mas da Rifumi Togo... Ahn... Fuck... Ok... Ahn... Beck, Rifumi Togo, Beck... Você venceu. Ahn... Eu quero muito continuar seguindo confidantes com ela logo. Eu quero saber o que... Espera aqui... Ahn... Ok, não disse que nós já vamos ganhar nada com ela, então talvez... Não seja para continu... Não seja para continuarmos agora... Ahn... Com vocês, Rifumi Togo. Ó... Eu tenho o Neko Shogun e eu posso aumentar o meu confidantes com ela agora. Então... Calma... A Beck realmente não vai me dar ponto dessa vez... Ela não vai me dar... Ou talvez... Espera... Será que do telefone amarelo apareça alguma coisa? Afinal... Dizendo aquilo, iria ser mandado para o telefone amarelo de qualquer jeito. Então... Não vai aparecer nada. Ok... Então, Rifumi Togo, você venceu. Vamos continuar o nosso confidantes. Nível 2. Aí vou eu. Eu vou começar. Vanguarda do meu reino Togo. Prossiga para as linhas de frente. Esmague todos eles! Você acha que pode se proteger com tal defesa insignificante? Haha... Mas que insolente! Disperse, dragão! Deixe a sua chama do inferno consumir todos eles! Torre sombria infernal! Ahn... Não estamos numa igreja. Você não deveria gritar assim, deveria? Consegue ouvi-los. O lamentar dos soldados que estão morrendo. Recuando pelo campo de batalha. Com um rei incompetente, o soldado não pode mostrar sua verdadeira bravura. É hora de você sofrer. Finalmente está tudo no lugar. A minha mão estremece quando eu libero meu poder total. Eu invoco um movimento proibido que trará sua derrota. Ultimate Excalibur ATTACK! Check! Ahn... Ahn... Eu fiz de novo. É um hábito tão vergonhoso. Durante as partidas eu... Ahn... Eu tendo a ficar bem agressiva. Não me diga. Eu assumo como se eu fosse o papel de uma rainha de um reino. Bem... Isso é esquisito, mas é interessante. É? Você é bem estranho. Ahn... Eu tô te elogiando. Ahn... Ok. Meu pai me fez treinar exercícios de imagens quando eu era mais jovem. Isso me ajudou a aprender as regras. E eu comecei a ver o tabuleiro de shogi como se fosse o meu próprio reino. Eu me diverti criando stories para as minhas estratégias... Ahn... Contextos... Tanto faz. Eu soube que as pessoas zombam de mim na internet. As pessoas me acham estranha. Ou que eu sou motaco. Ou que eu sou louca. Ahn... Você é motaco? Fuck. Abortar a missão. Abortar a missão. Quer dizer... Eu não... Desculpo. Eu... Certamente... Também me acho um pouco estranha. Ahn... Você deveria ter mais confiança de si mesma. Você é positivo. Que alívio. Talvez eu possa aprender mais do que eu esperava com as nossas partidas. Ou talvez não. Droga. Você é realmente um motaco. Isso é tudo por hoje. Ah... Tem algo que eu gostaria de falar. Você... Lê revistas? Hã? Ahn... Bem... Eu estou fazendo uma sessão de fotos para uma. Oxi... Sério? Quer dizer... Bom... Pela sua cara você não parece... Tirir isso, não é? Ahn... Você é bem perceptível. Eu pensei que você ficaria surpreso se... Me visse... Nas bancas de jornais. Então... Eu queria ter te avisado de primeira mão. Para ser honesta... Eu estava hesitando em fazer isso. Mas... Talvez... Talvez se eu pudesse chamar mais atenção para Shogi... Talvez o esporte se tornaria mais popular. Ao menos é assim que eu... Justifico. Eu tenho uma entrevista marcada para hoje à noite. Então vamos terminar aqui por hoje. Ok... E nós ganhamos knowledge. Cara... Então nossa futura namora... Quer dizer... A Rei Fumitor... Ela é uma modelo... Legal... Até a próxima partida. Tchauzinho. Hã? Quem pode ser essa hora? Quero ir para Harajuku... Como administrador do Fensati. Eu gostaria de descobrir o que as pessoas estão pensando. Deve ter bastante gente lá já. Estamos nas férias de verão. Seria perfeito para uma pesquisa. Devemos nos encontrar amanhã. Ok... A gente pode ir para Harajuku com o Mishima. Não tem problema. Lá só não tem nada... De especial para fazermos depois. Mas... Ainda assim... Ganharemos pontos no Confidence. Então... É... Pelo menos alguma coisa para fazer com os amanhã. Harajuku... Aí vamos nós. Fica bem perto aqui de casa... Para... Para falar a verdade. Ok... Oi! Aqui está tão tumultuado... Como esperado. É o lugar perfeito para começarmos uma investigação. Ah... Investigação? Com tantas pessoas assim... Deve estar rolando uma fofoca por aí. Talvez alguns rumores dos Fatal Chiefs. Estou curioso para saber o que as outras pessoas pensam sobre eles. Nós até podemos encontrar um cara mau ou dois. Vem! Apenas espere. Isso vai ser útil, Turner. Eu prometo. Hey, Jack! Oh! Mild! Eu não acredito. Você por aqui. É legal encontrar você por aqui. Ah! Sakamoto! Uou! Mishima! Por que você está aqui? Deu um bom tanto tempo assim para você perceber. O que você está fazendo aqui fora, Sakamoto? Estaria... Em um encontro? É claro que não! Eu estou atrás de algumas roupas para malhar. Disseram que tem uma ótima conexão por aqui. Mas... Só tem roupa suja e com cheiro esquisito. Elas provavelmente são ousadas. Espera! Bem! Vocês estão livres? Querem comer alguma coisa? Não encontramos nada até agora. O que você acha? Ahn... Claro! O Rios está aqui! Eu estou animado! Vamos comer! Certo! Não podemos fazer nada de estômago vazio de qualquer jeito! O que vocês querem comer? Podemos ir por crepes? O que você é? Uma garotinha... Eu não tenho nada de estar aqui, mas eu acho que é fácil! Muito obrigado! Muito obrigado! Eu acho que é muito rápido... Eu acho que é melhor ir pra casa... Obrigado por hoje! Mano, está quente. Eu tenho um propósito. Agora o nosso Guts vai aumentar. Nada que eu queira muito com Guts, mas... Bom, o meu status é mais alto, então por que não ter ele no máximo logo? É, que pode ser numa hora dessas. Eu chuto um confidante sem significado no momento. Exatamente. Yusuke, cara, eu te adoro, mas... No momento eu quero focar em outros confidantes, então... Eu vou deixar você na espera. Nada pessoal, por favor, não fique triste. Eu só tenho muitas garotas para cuidar agora. Ok, vocês sabem o que essa música significa, não é? Eu tenho que ir a um pause hoje. Mas antes, nós temos uma mensagem do Mishima. Ah, você está ouvindo esses gritos de alegria? Eu estou falando das quantidades de postagens no fansite. É por causa da popularidade de Fentotis. Ah, bom para eles. Certo? Espera, por que você está falando como se eu não tivesse ouvido? Enfim, deixe-me avisar sobre a coisa mais interessante que eu descobri agora. Atos indiscriminados viviam nesse Shibuya. Me assustador, hã? Mas eu não consigo descobrir mais do que isso. Todas as postagens mencionaram rumores que nos ouviram no shopping de Shibuya. Não é nada confiável. Seria ótimo se pudessem descobrir sobre esses rumores, mas a minha presença é limitada na internet. Você pode querer descobrir isso por conta própria. Eu estou entendendo rápido, porque essa música me deixa no clima de muita agitação. Mas nós temos que ir ao palco e eu consegui uma nova request. Uma nova missão. Mas agora nós vamos ao palco e não é Ryuji. Me leve um palco e por favor ele. Nós vamos ao palco e hoje. Maravilha. Ok. Eu preciso respirar um pouquinho. Yosuke, ele pode esperar. Até mais, Yosuke. Vamos para o palco e hoje com o Ryuji. Eu posso acabar pegando o atalho aqui e indo com ele até o fliperama. Todo mundo está aqui. Certo, nós vamos poder entrar e finalmente descobrir o que tinha atrás daquela porta que nós conseguimos a passagem, mas eu deixei no cliffhanger para vocês. Então, por favor, não me odeie. Isso, está aberta. Não me diga. Parece que estamos abrindo as portas do caminho do seu coração. Eu não sei se eu diria isso. Enfim, vamos continuar indo. Droga, Yosuke. Sou a minha cabeça assustadora. Nos dois sentidos. Enfim, nós temos uma porta aqui de novo na frente e duas aqui. Essa aqui é uma safe room. Dá para ver. Eu não precisava nem ter CS aqui para imaginar que era uma safe room, mas enfim. Eu vejo porque não salvarmos. Eu vou mostrar para vocês como que é a safe room da Futaba. Parece o quarto dela. Eu não costumo mostrar o safe, porque isso pode quebrar um pouco da imersão. A quantidade de saves que eu tenho também É mais pra Garantir, porque eu gravo muitos episódios Em sequência, então Se a gravação der problema Eu tenho o arquivo salvo de antes de eu começar A gravar, mas outra porta Caraca, isso vai levar pra sempre Parando pra pensar Nós já subimos, então eu acredito que já estejamos Na metade do caminho Bem, se é pela Futaba Nós precisamos continuar Ok É As minhas vozes femininas estão acabando Mas, estou sentindo shadows Um monte delas Isso era esperado Mas basicamente, abrimos a tumba É melhor sermos cuidadosos Ok, é Eu vou com cuidado, porque Se ela disse isso, se o modo disse que Sentiu muitas shadows Talvez tenha alguma que apareça aqui do nada Esse jogo é bem traiçoeiro Uma coisa que eu gosto muito do passo da Futaba É A quantidade de mistérios que tem nele E coisas que nós temos que desvendar Ok, pode ter uma Xero por ali Oh Ok, realmente tinha uma Xero ali É da Futaba Olha que excitador, cara Ok Ahm Futaba? Então você veio Então você veio Siga-me Espera Futaba, volta aqui, por favor Ok, eu não quero perder de vista Espera Ela sumiu Isso é uma armadilha, não é? Esses buracos no chão Está suspeito demais Ahm Eu vou passar só pela curiosidade Eu espero não Não morrer Deixa essa Xero passar Ok Ha Ok, eu sabia Puta merda Ela está tentando nos matar Ah Mas cara, olha Tem uma luz ali em cima É mais um daqueles refletores Sim A não ser que possamos fazer algo Sobre essa armadilha Não poderemos prosseguir Ah, mas que saco É Com certeza É real demais Como eu ia dizer Uma coisa que eu adoro nesse palo São a quantidade de puzzles Que tem aqui São mini puzzles Tem um que é super interessante Eu Eu vou me segurar Para não falar sobre ele Mas tem uma Xero BN Droga Eu não sei Oh shit Ok Ainda bem que o jogo não nos deixa morrer Desse jeito Seria bem Idiota E eu com certeza morreria assim A Xero está se aproximando Desce um pouco o Joker Deixa ela virar Ok Ela virou Beleza Vamos lá Por favor Não vire agora Não vire agora Não quero correr para alertar ela Ok Conseguimos Ahm Eu não sei se eu já disse isso Mas Eu pretendo mostrar já Pelo menos Uma das Uma de cada Xero A batalha com Uma de cada Xero Dos palaces E então começar a cortar A maioria dela Sério Uma corta Você tinha que errar isso Oh E agora você está explicando A habilidade da Rifumi Tsoho Que nos permite escapar Da batalha Na verdade Não escapar Trocar de membros de equipe No meio da batalha Eu não estou muito interessado Em fazer isso No momento Seria meio Desnecessário Mas em breve Quem sabe Pode ser útil Trocar pelas propriedades Que seriam mais outras Para nós e tudo mais Mas Bem Eu consegui esse arame então Porque eu queria ser crítico Do Miracle Punch E vai nos dar Bastante dano agora Nesse Anubis Esse cara Ele é mais problemático Do que o Tots Eu sei que ele É um nível mais alto Do que eu Um nível não Alguns níveis Mas eu queria um item Na real Eu não quero continuar lutando Contra ele Porque Eu não tenho Chances contra esse cara Com sorte eu tenho Mas Ele tem muitos golpes Que são mortais Então Eu prefiro ficar Longe dele Por enquanto Enfim Como eu ia dizer O Lamia Seria Uma persona Para segurar ele Mas eu tenho outros também Seria uma galera principal Mas eu já disse isso no episódio passado Aquela Xero Como que eu vou até ela Será que tem que pular esse buraco Provavelmente o Joker Consegue pular Só quer que ela fique De costas o suficiente Eu vá pra lá Ok Agora eu posso ir É Como eu imaginava Eu podia pular Oxi Ok Droga Essa mecânica foi Um pouquinho Errada Ok Take your time Eu vou devagar Nesse Palace Não quero Alertar Tuta Futaba Para deixar ela Com raiva de mim Afinal Eu quero coisas com ela No futuro Então É Bom Como eu disse Eu posso cortar agora As próximas batalhas Porque Bom Vocês já viram tudo Eu não tenho que mostrar Todas as batalhas de novo Eventualmente eu vou mostrar Uma ou outra Mas Vem É Eu tenho que vir pra cá Ok Eu precisava Dizer uma coisa Na verdade Eu queria deixar isso Pra um vídeo especial Mas Eu realmente não quero Fazer um vídeo Só pra falar sobre isso Vocês me matariam A falta de vídeos Que teve Durante esse tempo Que eu estava viajando Sem persona Já deixou algumas pessoas Exigindo pelo episódio Mas Ei Essa estátua tem uma gema Não tem Espera Tem uma inscrição na tábua Qualquer um que tentar Roubar essa gema Será amaldiçoado Cara A gente não pode Ficar afetado Por as cores de maldição Não é Oh é Pega logo isso Ah Real dia Eu vou por você Sabe porque eu tenho que avançar No jogo E provavelmente é isso Que temos que fazer Então Uma maldição Cairá sobre você Droga É Eu fiz a voz Mas eu não estava muito Contente com isso Eu vou ser bem sincero Com vocês Eu estaria mentindo Se eu dissesse Que eu não estou com medo De alguma xera Aparecer na nossa frente Do nada Mas Se eu não estou enganado Essa Parada de maldição É só sobre armadilhas Essa foi Meu porro Não parece que vai parar Tão cedo Talvez essa seja A maldição Afinal Que diabos Era suposto Fazermos Droga É Essa daqui É armadilha Eu não vou conseguir passar Essas pilastras Laranjas Revelam que é armadilha Mas enfim Eu vou procurar o que fazer Porque eu realmente Não sei E quando eu tiver Descoberto tudo Eu volto aqui O ambiente do corredor Mudou de alguma forma É Mudou de cor Yusuke De todas as pessoas aqui Eu esperava que você fosse Que perceberia isso Enfim Estava bem em cima da gente Eu não tinha percebido Agora Só temos que avançar aqui Eu tenho que dar uma chance Entrando nessas Shadows antes Então vamos com cuidado Take your time Como sempre Vem aqui você Shadows Vem aqui Totó Ok Tem mais uma Shadows Que eu tenho que lhe dar Então Vamos lhe dar Atrás dela também Todos esses cortes Que eu tenho feito É pra manter vocês aqui Vocês continuarem acompanhando Walkthrough Toda minha passagem Pelo Palace Porque As adversárias Se tornam bastante repetitíveis Então Eu preciso Dar um pouco de dinamismo Ao vídeo Então eu corto elas Mas Eventualmente Eu vou mostrar uma ou duas Por mais que sejam repetidas Eu acho que Manteria um pouco Da atmosfera ainda Da imersão no jogo Blackrobe Isso é bom pra mim Eu não sei Não sei Não é Definitivamente não Qual a propriedade disso? Oh Ok Propriedade de transmutar Talvez Eu consiga algum item Sendo assim Eu não tenho certeza Que significa Minha habilidade de transmutar Eu Poderia Posso estar enganado Mas Eu não vou falar O que Poderia ser Porque talvez Eu esteja errado Eu não quero pagar Esse mico Então Vão me fingir Que eu sei O que é Não Aquela parede Estava rachada Então Provavelmente tem Algum outro Orpão Pontando pra ela Que eu não posso ver daqui Oh Shit Tem uma Xero ali Como eu disse Esse palo Você é muito traiçoeiro Então Vem aqui Shadow Como eu dei Esperar Vem logo Pra cá É É claro que foi fácil Pra você Rude Você Não fez nada A batalha Literalmente acabou No meu turno Mas enfim Vamos pra seguir E olha só Que visão legal Uma coisa que eu tenho Que criticar Nesse palo É a quantidade De portas Innecessárias Que tem por aqui Eu Como eu posso dizer É um palo Cheio de puzzles Então talvez Faça sentido Mas Ainda assim É um pouco Irritante Ter algumas salas Sem nada Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês Agora essa batalha Porque não Eu continuo insistindo Nessa Skill Só porque é muito legal O efeito dela Mas Acho que a gente pode Terminar essa batalha Aqui agora No turno do jogo Se eu conseguir Bastante Dana Né Ná Não vai ser o suficiente Pra conseguir Matar eles No loro ataque Mas Talvez mais uma rodada Nossa Não vou dar tempo Pra eles Que inspiraram De jeito Nenhum E os Que é Com você Acabe Com isso Ou Ü zich Também Não conseguiu Tecnico Por causa Do que A Macontah Fez Ok Eu espero Que isso tenha Sede Fazed A vontade De vocês De assistir Uma Batalha Ou Não Eu Não sei Que Vocês Pensam Na De Eu Perguntei Se uma vez Se acham sobre o corte nos vídeos, sinto-se à vontade, eu estou aberto a comentários e... É sério que não tem nada aqui? Talvez tenha um Treasure Demon? Não, não tem. Pelo menos... Ah, até agora... É tão difícil assim como eu tava falando agora mesmo antes dessa batalha começar... De... Ter... Salas sem nada. Ratos, você podia pelo menos me dar um Treasure Demon. Ah, fã, que eu tô com medo desse... Ah, ok. Eu fiquei com um pouquinho de medo desses... Ah... Sacófagos? É... Eu realmente me esqueci o nome disso, eu não acredito que me esqueci o nome disso, eu adoro mitologia... Egípcia. Eu esqueci o nome da mitologia, eu sou um Pose. Na verdade... Oxi! Caramba, que susto! Como é disso? De novo, esse palo é muito traiçoeiro. Ok, Shadow, vem aqui. Certo, eu tive que cortar porque eu literalmente passei 20 minutos tentando descobrir o que eu tinha que fazer, mas... Ah, eu finalmente consegui. O que a gente tem que fazer, na verdade, é vir aqui, tirar essa gema daqui e colocar a outra aqui. Porque assim nós teremos como desabilitar a armadilha aqui e nós temos que passar. Ao mesmo tempo nós ativamos a outra, mas como já passamos dela, não tem problema. Agora nós temos acesso a esse botão daqui, que vai ativar aquela... Não, eu não posso chamar isso de um arc flash gigante, isso daí é uma fucking... Balista? Acho que é esse o nome. Enfim... Agora... Holy shit, olha que legal! Isso é incrível! O que barulho foi esse? Deve ter que ser a balista. Soou como algo bem destrutivo. Ok, vamos descobrir o que aconteceu. A Margot tem bastante paciência com a Anne. É sério, nós apertamos o botão, ela viu uma flecha gigantesca passando na frente dela e ela pergunta que barulho foi esse. Ok, tem um treasure chest bem ali com o cadeado. Por sorte nós temos bastante lockpicks. Então... É, quatro. Maravilha. Em breve eu terei meu eternal lockpick, então isso de quantidade não será problema. Olha para a animação do Yusuke. É simplesmente engraçada, cara. Ele tem uns quotes bem legais também quando ele fala... Um treasure chest? Nós podemos conseguir mais dinheiro. Enfim... Não é nada especial que eu consegui, então... Não tem nada por aqui. Vamos só entrar logo nessa porta dourada que me lembra muito o The Answer. A propósito, eu farei série de The Answer. Não se preocupem. Em breve terá... Oh! Ok, eu gosto disso. Não tem nada por aqui. Aquele vaso parecia muito como se pudesse quebrar. Enfim... Uma tela que... O que que é isso? Parece como uma tela de TV. Deve ter alguma coisa para fazer com isso. Por que não damos uma olhada? Ok... Talvez tenha alguma coisa para... Não. Eu imaginaria só de olhar para isso que esse espelho que muda a direção da luz... Teria algo para, sei lá, girarmos. Como qualquer outro jogo com algum puzzle girar o espelho para mudar a direção da luz. Mas eu acho que a Atlus queria ser um pouco diferente dessa vez. E fazer do seu próprio jeito seu puzzle. Uou! Isso é... Algum tipo de imagem? Não é... Não é uma imagem... Isso é esquisito. Parece que a imagem foi um pouco bagunçada. Talvez seja um tipo de puzzle. Joker... Você consegue mexer na figura. É claro que eu posso, mas... Por que eu? Você não pode fazer isso enquanto... Ah! É claro que não. Enfim... Ah... Na verdade ela não vem para cá. Mas vai ser bem mais fácil para mover isso daqui se eu fizer... Nessa ordem. E... Ah! É uma bela pintura. Ah! Tá junto! Ah! Minha voz falhou um pouco agora, mas... Sabe o que é essa figura? Parece ser um adulto levando algo para uma criança chorando. Hum... As emoções do artista costumam ficar em suas obras que eles produzem. Eu consigo sentir... Uma séria dor abrigada em seu coração. Eu nunca devia ter tido, Futaba. Hum... Essa voz está vindo do mural. Ela sempre foi um incômodo. What the fu... Parece que você causou bastantes problemas para sua mãe, Futaba. Ela deve ter tido algum tipo de neurose maternal. Espera... O quê? Se essa... Se isso foi mesmo ao que o Sakura disse... Eu não vou perdoar esse cara. Eu não acredito. Eu não consigo imaginar ele dizendo isso. O que foi isso? Baseado no contexto... Parecia algo com uma nota de suicídio. Poderia ser o que a Futaba se lembra do suicídio de sua mãe. E de novo... Mas era assim... Ah... Isso é bem pesado para se falar para uma criança. E foi mesmo o que aconteceu. Nem me fala, Rild. Ah... Quer dizer... Pelo contexto, parecia algo que o Sakura estava dizendo, mas ela não era mãe dela. Mas mesmo assim... Futaba... Minha nossa... Você passou por tanta coisa, cara... Eu tenho que salvar o seu coração. Verdade. Nós conseguimos abrir a segunda porta. Mas o mistério ficou apenas mais intenso. Não há dúvidas que estamos chegando perto do tesouro. Vamos continuar seguindo. Ok, de fato... Isso é meio óbvio, claro que estamos chegando perto do tesouro, mas... Bom... Isso está ficando cada vez mais intenso. Espero que vocês estejam gostando. E eu vejo vocês... No próximo episódio de Persona 5! Tchau, tchau, tchau.